30 mil visitantes e volume de negócio superior a 10 milhões de reais. Números que fazem do Itaipu Rural Show a maior exposição-feira de difusão tecnológica do agronegócio em Santa Catarina. A 11ª edição do evento, realizado em Pinhalzinho, no oeste catarinense, recebeu 150 empresas, entre elas a Folifértil, que pelo segundo ano levou a tecnologia Celeron ao alcance de pequenos e médios produtores, público-alvo do evento. Nós trazemos essa tecnologia, aplicamos o Celeron, nós estamos vendo que o Celeron traz uma atividade, traz uma aceleração no desenvolvimento das plantas e faz com que as plantas fiquem melhores, os frutos mais parelho e a gente consiga uma produção mais volumosa na nossa região. Entre os visitantes da feira, muitos já colhem os resultados do investimento feito em Celeron. Clóvis é um deles, o produtor comemora as melhoras observadas no desenvolvimento de duas culturas. No milho, a nossa região ali, em mês de dezembro, começou a sofrer uma forte estiagem, mas ele resistiu muito forte à baixeira, se conservando o verde até embaixo. No feijão, é o padrão da baje. Ele, últimas vezes assim, ele tinha a baje torta. E esse ano, com a aplicação do Celeron, ele não deu muita baje torta, ele deu um padrão de pé e um padrão de tamanho. O engenheiro agrícola da Folifértil, na região, explica que o ótimo desempenho de Celeron no evento se deve à ação eficiente do fertilizante nas mais variadas culturas. Ele age na planta como meio de cultura para a multiplicação das bactérias azotróficas, fazendo a fixação biológica do nitrogênio, formando assim um maior equilíbrio nutricional na planta, fazendo com que essa planta produza mais, aumente o enraizamento, enfim, trazendo diversos lucros para o produtor. Entre eles, a grande produtividade. Inclusive, teve um produtor lá do Rio Grande do Sul, que ele me falou ontem, no primeiro dia da feira, que ele chegou a colher 12 quilos de tomate, padrão de mercado, por plantinha de tomate. Com o sucesso de Celeron, a parceria Folifértil e Taipu Rural Show saiu ainda mais fortalecida. O Celeron veio para ficar, eu tenho usado nessa cultura aqui, nós usamos de duas a três vezes até esse desenvolvimento e estamos contentes com ele.